Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ícaro. Na nossa aula de ciências de hoje vamos falar sobre evolução, especificamente sobre dois personagens que são muito importantes quando a gente trata desse assunto, que é Charles Darwin e Lamarck. A nossa habilidade a ser desenvolvida aqui é comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica. Então vamos lá iniciar nossa aula. Primeiro, Lamarck. Lamarck tem um papel muito importante nessa história. Jean-Baptiste Lamarck foi um naturalista francês no século XVIII e início do século XIX, conhecido por suas contribuições para a teoria da evolução. Embora suas ideias tenham sido amplamente superadas pela teoria da seleção natural, proposta por Charles Darwin, Lamarck desempenhou um papel significativo na história do pensamento evolutivo. Então Lamarck teve sim um papel fundamental no desenvolvimento das teorias que estão relacionadas ao evolucionismo. Duas principais ideias de Lamarck. Nós temos a teoria da herança dos caracteres adquiridos e nós temos a lei do uso e desuso que nós vamos abordar aqui no decorrer da nossa aula. Primeiro, a teoria da herança dos caracteres adquiridos, ele propôs que as características adquiridas durante a vida de um organismo podem ser transmitidas aos descendentes. Por exemplo, se o indivíduo desenvolvesse músculos fortes devido ao uso frequente, essa característica seria passada para a próxima geração. Essa era a teoria de acordo com Lamarck. Ou seja, se um halterofilista, por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de malhar, desenvolvia a sua musculatura, tivesse o desenvolvimento dessa musculatura, de acordo com a teoria de Lamarck, essa musculatura seria passada para os seus descendentes. Então, é isso que fala a teoria da herança dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso. Da mesma forma, se uma parte do corpo não fosse usada, ela poderia atrofiar e essa característica atrofiada também seria herdada. O caso das girafas que Lamarck utilizou para poder estar ilustrando de forma mais prática essa lei do uso e desuso. A evolução das girafas segundo Lamarck. Primeiro, Lamarck acreditava que as girafas ancestrais começaram com pescoços relativamente curtos, semelhantes aos de outros ungulados, que são animais que têm casco, enfim. Como os recursos alimentares estavam localizados em alturas mais elevadas, as girafas teriam esticado seus pescoços para alcançar essas folhas. Então, Lamarck argumentava que o uso constante dos pescoços esticados levariam ao alongamento dos mesmos. E aí, Lamarck afirmava que os pescoços alongados adquiridos pelas girafas durante suas vidas seriam herdados por suas descendências. Ou seja, se alimentar as folhas tivessem um ponto mais alto, essas girafas teriam que fazer um esforço maior esticando seu pescoço. E de acordo com a lei do uso e desuso que Lamarck propôs, essas características seriam herdadas aos seus descendentes também. Atualmente, sabemos que a explicação de Lamarck não está correta. A evolução das girafas, de acordo com a teoria da seleção natural de Darwin, é baseada em variações genéticas aleatórias e na expressão seletiva do ambiente. Agora vamos conhecer melhor um pouco da história de Charles Darwin. Então, Charles Darwin foi um naturalista inglês que revolucionou a compreensão da biologia com suas ideias inovadoras sobre a evolução das espécies. Ele nasceu em 1809. Darwin desenvolveu suas teorias durante o século XIX, um período em que as expedições científicas estavam explorando o mundo, trazendo novas descobertas e espécimes. Então, Darwin teve um papel fundamental porque ele saiu, ele saiu da sua zona de conforto, ele foi viajar pelo mundo para poder conhecer e descobrir muitas informações que foram fundamentais para que a sua teoria fosse proposta. Então, vamos lá. Evolução das girafas segundo Darwin. Agora há pouco nós falamos segundo as ideias de Lamarck. Agora vamos falar sobre as ideias de Darwin. No início, havia uma população de ancestrais de girafas com variações genéticas em relação ao comprimento do pescoço. Alguns indivíduos tinham pescoço ligeiramente mais longos, enquanto outros tinham pescoços mais curtos. O ambiente onde essas girafas viviam desempenhou um papel crucial, ou seja, muito importante. Em algumas regiões, os alimentos podiam ser encontrados em áreas mais altas das árvores. Devido à competição por recursos alimentares, as girafas com pescoço mais longo teriam uma vantagem em relação àquelas outras com pescoço mais curto, podendo alcançar as folhas e brotos mais altos nas árvores. Então, consequentemente, aquelas que tinham pescoço mais longo, elas conseguiam se alimentar. Diferente das girafas de pescoço curto, essas iam ter uma desvantagem em relação às outras de pescoço longo, porque elas não iam conseguir alcançar ali a sua alimentação. Então, isso aí foi, digamos que, o que Charles Darwin observou para poder estar desenvolvendo aí a sua teoria. As girafas com pescoço mais longo eram mais propensas a sobreviver e se reproduzir, transmitindo os seus genes para a próxima geração. Então, ao longo do tempo, a seleção natural favoreceu girafas com pescoço mais longo, resultando em uma mudança gradual na composição genética da população. Ou seja, aquelas girafas que tinham pescoço mais longo, que obviamente conseguiam se alimentar, elas iam conseguir se reproduzir. Então, o seu gene, o seu material genético ia passar essas características para as próximas gerações. Então, isso fez com que, de certa forma, aquelas girafas de pescoço mais curto não tivessem os seus genes transmitidos para as gerações seguintes, porque elas não iam conseguir se reproduzir, porque elas não conseguiam se alimentar. Tá certo? A característica do pescoço mais longo foi passada para a descendência, contribuindo para a persistência e aumento da prevalência dessa característica na população de girafas. Uma publicação importante que Charles Darwin fez, foi o seu livro, que é intitulado Como a Origem das Espécies, a obra mais famosa de Darwin. Ela foi publicada em 1859. Nesse livro, Darwin propôs a teoria da seleção natural, como um mecanismo principal para a evolução das espécies. Suas ideias foram fundamentadas em observações detalhadas e coletadas durante sua viagem ao redor do mundo a bordo do navio HMS Beagle. Então, Charles Darwin teve uma viagem que ocorreu pelo mundo. Então, depois disso, ele fez a publicação do seu livro intitulado de Origem das Espécies. As principais contribuições de Charles Darwin para a biologia, o primeiro que a gente pode destacar aqui é a seleção natural. Organismos com características adaptativas têm maior probabilidade de sobreviver e passar seus genes adiante. Então, essa teoria da seleção natural, ela responde muitas perguntas, né? Por exemplo, o que a gente faz hoje em relação à evolução das espécies. A evolução das espécies propôs que as espécies não são fixas, mas evoluem ao longo do tempo. Então, isso aqui é um ponto, digamos que, de concordância entre Charles Darwin e Lamarck. Em relação à diversidade de espécies, mostra como a seleção natural pode levar ao desenvolvimento de diferentes características em populações separadas, eventualmente levando à formação de novas espécies. E a adaptação, ele enfatizou a importância da adaptação, explicando como as características dos organismos são moldadas por pressões seletivas do ambiente. A importância histórica disso. As ideias de Charles Darwin causaram uma revolução na biologia e tiveram profundas implicações nas ciências naturais, na filosofia e até mesmo na compreensão da existência humana. A teoria da evolução de Darwin é considerada uma das ideias mais influentes na história da biologia, continuando a moldar nossa compreensão da vida na Terra. Ou seja, depois que Charles Darwin publicou o seu livro, depois que ele fez essa viagem ao redor do mundo, que ele propôs essas teorias, a gente teve um avanço significativo em muitas explicações a respeito dessas questões relacionadas à evolução das espécies. É importante notar que a teoria de Darwin sobre a evolução não sugere que as girafas estendiam seus pescoços para alcançar alimentos mais altos. Em vez disso, os indivíduos com o pescoço mais longo eram mais propensos a sobreviver e se reproduzir, levando a uma mudança gradual na população. Então, diferente do que Lamarck propôs no início, Charles Darwin já pensava de uma forma diferente em relação a isso. Então, existem semelhanças entre o que Charles Darwin propôs e o que Lamarck propôs também. Então, tanto Darwin quanto Lamarck reconheceram que as espécies mudam ao longo do tempo, ou seja, essas espécies não permanecem fixas, sem mudança. Então, os dois concordavam em relação a isso, que havia essas mudanças. E ambos consideraram o ambiente como um fator importante na evolução das espécies. No entanto, suas interpretações e ênfases foram distintas, ou seja, foram bem diferentes. Primeiro, vamos lá. Darwin propôs a teoria da seleção natural como a principal mecanismo de evolução. A seleção natural é um processo pelo qual as características benéficas são preservadas ao longo do tempo devido à sua contribuição para a aptidão reprodutiva. Ou seja, Charles Darwin falava da seleção natural como esse ponto, que ele chama uma característica benéfica, ela servia para que esse organismo ele tivesse ali, durante o seu processo reprodutivo, fosse facilitado nesse caso. Já em relação ao que Lamarck propôs, a herança dos caracteres adquiridos como um mecanismo de evolução. Ele sugere que as características adquiridas durante a vida de um organismo seriam passadas para a próxima geração. Então, não é bem isso que a gente sabe que acontece atualmente. Então, aqui a gente está apenas apontando as diferenças que existiam entre as teorias de Lamarck e de Charles Darwin. A teoria de Darwin foi apresentada em meados do século XIX. Considerava que as variações eram aleatórias e ocorriam a caso, sendo selecionadas ao longo do tempo. No caso, a teoria de Lamarck foi desenvolvida também no início do século XIX e Lamarck acreditava em uma forma de hereditariedade dos caracteres adquiridos, ou seja, características desenvolvidas durante a vida do organismo seria passado para os seus descendentes. Darwin propôs uma visão gradual e contínua da evolução ao longo de vastos períodos, enquanto que Lamarck não ofereceu uma visão específica sobre a escala de tempo, mas suas ideias frequentemente sugeriram mudanças mais rápidas e direcionadas. Agora, vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na nossa aula de hoje? Então, vamos para a primeira questão. Lamarck foi um evolucionista que formulou uma famosa teoria a respeito de como as espécies mudam ao longo do tempo. Para explicar as mudanças, ele propôs duas leis. Qual é o nome da lei proposta por Lamarck que explica que as mudanças desenvolvidas durante a vida são passadas para os descendentes? Letra A, lei da seleção natural. Letra B, lei da ancestralidade comum. Letra C, lei do mais forte. E a letra D, lei da herança dos caracteres adquiridos. Pessoal, o texto da questão está falando de Lamarck. Então, se está falando de Lamarck, a alternativa correta é a letra D, lei da herança dos caracteres adquiridos. Essa é uma das leis propostas por Lamarck. Segunda questão. Darwin, em viagem às Ilhas Galápagos, observou que os tentilhões, que é a espécie de aves, apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha. De acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. O texto aponta que uma ideia comum às teorias da evolução proposta tanto por Darwin quanto por Lamarck, refere-se à interação entre organismos e seus ambientes, que é denominada de letra A, mutação, letra B, adaptação, letra C, seleção natural e letra D, recombinação gênica. Então, de acordo com o que a gente trabalhou na nossa aula de hoje, a resposta correta aí é adaptação. Essa é uma ideia comum, as teorias tanto de Darwin quanto de Lamarck. Terceira questão. Lamarck e Darwin, apesar das diferenças em suas teorias, concordavam que A, a seleção natural explica como novas espécies surgem, letra B, as espécies são imutáveis, letra C, as espécies sofrem modificação ao longo do tempo, e a letra D, as espécies estão sujeitas a mutações. Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra C. Então, tanto Lamarck quanto Darwin, eles concordavam que as espécies sofriam sim modificações ao longo do tempo. Quarta questão. Darwin foi um naturalista britânico, que ficou bastante conhecido por sua teoria evolucionista. Para chegar às suas conclusões, Darwin fez inúmeras observações durante sua viagem ao redor do mundo, a bordo do navio Bigo. Entre os pontos-chave da teoria da evolução proposta por esse naturalista, podemos citar letra A, o uso e desuso, letra B, a seleção natural, letra C, transmissão dos caracteres adquiridos, e a letra D, segregação de fatores. Nossa alternativa correta aqui nessa questão, pessoal, é que é a letra B, né? É o que Charles propôs, a seleção natural. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. que trabalhamos sobre as ideias evolucionistas de Darwin e Lamarck. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a nossa aula e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!